O programa Objetivos do Milênio, que é uma iniciativa global da ONU, busca reconhecer os melhores programas sustentáveis de vários países, a partir do tripé da sustentabilidade, o econômico, o ambiental e o social. Quem faz o comentário é o especialista em meio ambiente e sustentabilidade, Ricardo Carvalho. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Estela. Oi, Ricardo. Tudo bom? Boa noite, Gabriel. Um dos projetos premiados no Brasil pelo programa da ONU Objetivos do Milênio está na cidade de Rio Branco, no Acre, e se chama Casa Rosa Mulher. O projeto atende exclusivamente mulheres em duas situações distintas. As que precisam de uma renda mínima para viver, aprendem uma profissão e correm atrás do seu sonho. E as mulheres que estão em situação extrema de violência física ou psicológica, são agredidas por maridos e companheiros e passam por um longo tratamento. Aliás, uma triste realidade no Brasil inteiro. Eu estive em Rio Branco na semana passada para conhecer a iniciativa e sair impressionado com os dois lados do programa. Orgulhosa por ter conseguido seu próprio salão de beleza, depois de dois anos de muita luta, Meire, que vive em penúria ou vivia em penúria absoluta com o marido, conta com um sorriso de orelha a orelha, que hoje atende as clientes através de hora marcada. E já pensa em abrir um segundo salão de estética, tal é a procura das mulheres do seu bairro que querem ficar bonitas. A típica classe C que está ascendendo social e economicamente. Meire e outras tantas mulheres recebem cursos gratuitos de capacitação profissional mínima e logo se animam com a perspectiva de um futuro promissor que, na maioria das vezes, acaba se realizando. Em outra ala da Casa Rosa Mulher, mais precisamente na sala da psicóloga, dezenas de mulheres, em seguida sessões de terapia em grupo, buscam encontrar um rastro de luz que possa dissipar muito da sombra que são atiradas após sofrer diferentes tipos de violência de companheiros e maridos. Com autorização prévia da psicóloga e anuência das cinco pacientes, participei como observador da sessão de 45 minutos em que elas, com a voz baixinha, quase envergonhada, foram narrando o drama que estão vivendo. Elas se sentem terrivelmente humilhadas, ficam com medo, perdidas, sem saber o que fazer para escapar daquele inferno que muitas vezes dura cinco, dez anos. Uma delas, aparentando vinte e poucos anos, estava ali pela primeira vez. Tinha um olhar opaco, muito triste e, como gestual, apenas as pernas balançando nervosamente. Em meia hora de conversa de umas com as outras, tocando informações que, no fundo, muitos se parecem, elas vão percebendo que pode haver uma luz no final do túnel e que não é o trem, ao contrário. Cuidar de mulheres em situação extrema de violência ou em busca de uma renda mínima é uma das muitas iniciativas do lado social da sustentabilidade, compromisso tão importante como qualquer outro da longa lista das questões sustentáveis que compõem o leque de ações que pregam mudanças de comportamento em direção a uma sociedade mais igualitária, mais justa, tolerante, mais generosa e mais democrática. Caso você queira outras informações sobre iniciativas Objetivos do Milênio, como a Casa Rosa Mulher em Rio Branco, no Acre, mande um e-mail para sustentabilidade.tvgazeta.com.br que eu vou ter o prazer em responder. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.